Quando eu chegar pras amigas tu vai perguntar o meu nome Tô discreto, menino moderno, whisky e maconha com bonde consome Do jeito certo na vida é rara, se pá milionário virou magnata Gastando luxo e abusando, se o que se tu for dá uma forgada Mas vida onde vem que ocorre, não se apresenta Se falar que tu folga mais, eu vou falar que é lenda Se tu folga, nós chega em dobro, mas a conta se for de pacote Falarão que nós tá louco, chuva se flam no camarote E o foda é falar que os cara não tão embrasado Tentar avaliar o copo, os cara é milionário Mas salta em hectare, se faz até pra tirar o lazer Campo de golfe, quadra de tênis, como que eu vou descrever? Pergunta pras cretina quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandida em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Retorno dos que não foresse aos meninos do tom Pergunta pras cretina quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandida em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Retorno dos que não foresse aos meninos do tom Quando eu chegar pra essa liga tu vai perguntar o meu nome E o discreto menino moderno e ser maconha com bom te consome Do jeito certo na vida é errada Se pra milionário virou magnata Gostando luxo e abusando Se o que se tu for dá uma forgada Mas vida onde vem que ocorre não se apresenta Se falar que tu folga mais rá Eu vou falar que é lenda Se tu folga não chega em dobro Mas a conta se for de pacote Falarão que não está louco Chuva se flam no camarote E o quadro é falar que os cara não tão embrasado Tentar avaliar o copo Os cara é milionário Mas não tem hectare Sem padrata pra tirar o lazer Campo de golfe, quadra de tênis Como que eu vou descrever? Pergunta pras cretina quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandida em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Retorno dos que não foresse aos meninos do tom Pergunta pras cretina quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandida em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Retorno dos que não foresse aos meninos do tom Valeu André, aqui é o Felipe Boladão Novamente Ah Tchau 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 Tchau